E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão, rapaz? E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Aí, família, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mano, pra geral que tá me assistindo aí, tá ligado? Espero que sua vida seja tudo andando bem, tudo nos conformes, família. Rapaziada, tô aqui nas entregas da Uber, tá ligado? O pessoal tá pedindo pra fazer vídeo nas entregas, então eu tô aqui. Mano, é... Vim responder uma dúvida que muita gente tá tendo aí, mano. Muita gente tá com medo de dar as caras nos aplicativos, tá ligado? Eu vou falar no aplicativo Uber, mano, o aplicativo que eu trampo, tá ligado? Mas... Eu não posso falar dos aplicativos que eu não trabalho, tá ligado? O aplicativo da Uber aí eu trabalho todo dia. Graças a Deus, tô me sustentando por esse aplicativo. Muita gente tem dúvida se realmente dá pra ganhar dinheiro na Uber, mano. Tem muita gente que fala, mas pouca gente que trabalha no aplicativo. Tem gente que fala só por falar, tá ligado? Eu trampo no aplicativo, você pode estar vendo aí, tô trabalhando agora. E eu vou dar o meu ponto de vista, mano. É... Tem mais ou menos uns dois meses que eu saí do meu trampo de carteira registrada, tá ligado? E tô trabalhando nos aplicativos. Lógico que o aplicativo não é minha única fonte de renda. Eu tenho a minha própria loja, tá ligado? Mas, mesmo assim, os aplicativos me trazem um bom retorno. Tendo em vista que a minha moto é uma moto de baixa cilindrada. Como vocês podem estar vendo aí, é uma 150. Então, mano, com 20 reais aí, eu consigo rodar um dia e meio. Trabalhando tranquilo. Sendo que eu trabalho com, ó... Escapamento instalador. Não sei se a velocidade influencia tanto, tá ligado? Mas quando eu tô nas entregas, eu não costumo correr. Eu trabalho tranquilo, não fico me matando. Mas eu vou pra faculdade, que não é perto. Volto da faculdade. Sempre que eu tenho que ir pro correio, fazer algum envio, ou se não resolver algum problema, eu vou com a moto, não vou com o meu carro. Então, mano, a moto não é só pro trabalho. E com 20 reais aí, eu coloco o álcool. Com 20 reais de álcool, eu rodo um dia, um dia e meio. Dependendo se eu não trabalhar muito, eu consigo rodar dois, três dias. Com 20 reais. E olha que eu não tô nem com o escapamento original. O escapamento original, a diferença é assim no consumo. Aí, mano, meu ponto de vista. Se você tá infeliz no seu trabalho, você tem uma moto de baixa cilindrada aí, que não é tão visada. Você tem uma segunda fonte de renda, porque querendo ou não, mano, o aplicativo ele é imprevisível. Hoje eu tô trabalhando nele. Amanhã pode ser que eu não tô trabalhando no aplicativo. Porque qualquer coisa eles bloqueiam. Tem dia que toca entrega, tem dia que não toca tanta. Você tem que colocar tudo na ponta do lápis. E falar, mano, será que vale a pena o risco? E eu coloquei na ponta do lápis e falei, mano, na minha situação, correr esse risco vale a pena. Na minha situação, eu avaliei e eu vi que vale a pena correr o risco. Saí do meu trampo e dei as caras no aplicativo até hoje e não me arrependi, mano. Então, o aplicativo é assim, família. Não é todo dia que você vai fazer dinheiro. Você tem que pôr isso na sua cabeça. No dia que você ganhar bastante dinheiro, você tem que pegar o dinheiro e poupar, mano. Segurar o dinheiro. Porque vai ter um dia, pode ser que amanhã você não faça tanta entrega, mano. E aí você vai ter o dinheiro de ontem, que você estourou nas entregas e você vai conseguir compensar. Só que o que acontece com muita gente é assim. Supondo. Hoje é domingão. Domingo, mano, é o dia que você ganha mais dinheiro. Não porque toca mais entrega. É porque o dinâmico, as promoções daqui, geralmente são melhores. Você pega 1.7, 1.9 aí de promoção, já acaba ajudando, tá ligado? Mas, mano, se domingo você estourar e gastar tudo, segunda-feira que é um dia fraco, você vai estourar. Por quê? Os boletos que vão chegar na sua casa, não quer saber se você é advogado, não quer saber se você é médico, não quer saber se você ganha 15 mil ou se você ganha 500 contos por mês. Os boletos vão chegar. Tô errado. Os boletos vão chegar você tendo dinheiro ou não. Então você tem que ter a consciência do que, tipo, mano, se hoje eu estourei, amanhã pode ser que eu não estoure tanto, amanhã pode ser que minha moto quebre, entendeu? Acontece, mano, querendo ou não. Eu só tenho essa moto aqui. Quando o meu pneu fura, é prejuízo tanto pra me engastar com a moto e tanto porque eu fiquei um dia sem rodar, tá ligado? Dependendo, mano, teve um dia que eu tava no domingo, mano. Domingo, dia das mães. Pode pá. Fiquei nas entregas. Deu meio dia, mano. Há milhão as entregas. Meu pneu furou. Aonde que eu achei borracharia meio dia pra trocar pneu no domingo? Não achei, perdi o dia todo, entendeu? Então se eu tivesse outra moto, nem que fosse uma moto maior, uma 300, uma XRE que eu quero, entendeu? Eu não ia ficar parado, tá ligado? Eu ia levar essa moto pra casa e ia pegar outra. Sei lá se você tem irmão, sei lá se sua mulher tem moto, tá ligado? Mas se você tiver duas motos, mano, melhor coisa. Entendeu? Na minha opinião, é muito válido sim você trabalhar por conta, mano. Você trabalhar por si próprio. Porque, mano, eu sou novão, tá ligado? Tenho muito a aprender ainda, mas já aprendi muito com tudo que eu já passei na minha vida. Não vou ficar com história aqui sobre minha vida pessoal, tá ligado? Até porque o tema do vídeo... Ixi, meu irmão, desligou. Não vou falar da minha vida pessoal aqui, até porque, mano, o tema do vídeo é outro, tá ligado? Mas já aprendi muita coisa nessa minha vida aí, mano, que tá me ajudando hoje, velho. E uma coisa que eu tenho convicção na minha vida é que não vale, não vale a pena trabalhar pros outros, família. Nem que você venha dar água no farol. Não trabalhar pros outros, mano. Você trabalhando pros outros, família, você vai tá ajudando a construir o sonho dos outros. Se você trabalhar pra você mesmo, você vai tá construindo os seus sonhos. Entendeu? Na Uber é assim, mano. Tem dia que eu fico 8 horas, 10 horas, 11 horas, cheguei a ficar 11 horas em cima da moto. Porque era um dia que o bagulho tava como? Tava milhão, não tava chovendo. Tava um dia assim, ó, meio que ensolarado. Então, mano, eu aproveitei os dias pra ganhar dinheiro. E eu fiz o meu dinheiro. Você sai pra rua, você não sabe o quanto que você vai fazer. Isso é bom e isso é ruim. Por quê? Você vai trabalhar pros outros, mano. Você pode se matar ou ficar lá encostado na firma. E você vai ganhar seus salários no final do mês. Trabalhar por conta não é assim. Se você ficar encostado, mano. Se você gosta de ficar encostado no seu trampo, é melhor você ficar no seu trampo. Mas se você gosta de fazer um trampo sempre a mais. Se você gosta de ser dedicado. Se você gosta de fazer uns bagulho a mais, mano. Vai trabalhar por conta. Porque o dia que você trabalhar a mais, você vai ser recompensado por aquele dia. Você vai receber a mais. No seu trampo fixo, não. Você pode se matar lá. Ou ficar encostado que você vai receber a mesma coisa no final do mês. Certo? Então, mano. Recomendo a todo mundo aí que dá as caras nos aplicativos. Pelo menos avalia. Se vale a pena ou não, mano. Dar as caras nos aplicativos, tá ligado? Se vale a pena. Se você ver que... Você tem uma reserva pra casa de merda. Tá ligado? Se acontecer alguma coisa, você tem como fugir, mano. Dá as caras, mano. É... É um feedback... De alguém que tá trabalhando nos aplicativos. Tá ligado? Tá dando certo, pelo menos pra mim, mano. Deixa eu tô avançando dentro do iFood. Tá dando certo, pelo menos pra mim, mano. E eu recomendo, mano. Dá as caras sim. É... Rappi, iFood. Mano, não sei. Esses daí, não sei. Rappi, iFood. Tem até outro. Globo. Só que eu acho que a Globo faliu, parece. Mano, esses daí, Log. Não sei. Não sei de forma A. Nunca trabalhei nesses aplicativos. O único desses aí que eu tenho conta é o iFood. Só que eu nunca trabalhei. Nunca fiz nenhuma viagem com eles. Eu gosto da interface aqui do Uber. Então, eu trampo na Uber, tá ligado? Pra mim é melhor. Mas... É o que eu tenho pra falar pra vocês, família. Gostou do vídeo? Dá atenção, mano. Clica aí, ó. Tô com uma viagem aqui. Tava rodando bastante. Tô com a primeira viagem. Parece que depois da primeira viagem, tudo... Tudo fica mais fácil. Tô indo com a primeira viagem do dia aqui. Se você gostou do vídeo, mano. Clica em gostei, tá ligado? Dá atenção nos outros vídeos aí, mano. Tô fazendo bastante vídeo aí no canal. Certo? E pensa no que eu te falei aí, mano. Deixa o seu comentário. Fala algo da hora do seu ponto de vista. Se não, mano. Eu não concordo com o que você falou. Deixa aí o que você acha, tá ligado? Eu tento responder todo mundo aí. Certo, rapaziada? Tamo junto, mano. Até o próximo vídeo aí. E se você já tá nos aplicativos, eu te desejo boa sorte e bom trabalho, mano. Infelizmente a nossa profissão, né? Não é tão valorizada. Muitas vezes a gente é tratado como lixo aí. Quem tá nas entregas, tá ligado com o que eu tô falando? Mas é isso aí, rapaziada. Quem tá lá em cima, tá vendo a gente. Tá vendo o seu corre. Tá ligado? Então não se desespera, não. E tudo vai dar certo, família. É nóis, rapaziada. Fui!